A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. 30 mil usuários do SUS vão ser beneficiados com um tratamento inovador para combater a hepatite C. Essa nova terapia promete levar mais qualidade de vida aos pacientes porque provoca menos efeitos colaterais. Pacientes com hepatite C já podem contar com um tratamento inovador para tratar a doença. Ao todo, três novos medicamentos vão ser distribuídos aos pacientes do SUS até o final do ano. O Daclatasvir e o Sofosbuvir já vão estar disponíveis para a população no próximo mês. O Cime Previr está previsto para começar a ser distribuído em dezembro. A nova terapia aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes que vivem com a doença. A grande vantagem é a rápida resposta do tratamento além de provocar menos efeitos colaterais. Enquanto o tratamento anterior era por via injetável que durava 48 semanas, quase um ano, essa medicação é oral e nós usamos uma média de apenas 12 semanas. E o mais importante, o outro tratamento mais demorado, com mais sofrimento, só curava aproximadamente 50% dos casos. E essa droga nova tem a capacidade de curar acima de 90% dos casos. Pacientes com HIV, cirrose descompensada, pré ou pós-transplantados, ou os que não se curaram com o tratamento anterior, também poderão usar os três novos medicamentos. No Distrito Federal, o Daclatasvir e o Sofosbuvir já estão sendo distribuídos. Elenizar, que tem hepatite C há 15 anos, foi a primeira paciente beneficiada com o novo tratamento. A dona de casa, que mora em Brasília, recebeu do ministro Marcelo Castro os frascos dos medicamentos que, para ela, trarão mais conforto e qualidade de vida. Eu não estou feliz por ser a primeira. Eu estou feliz porque saiu a medicação. Essa é a questão maior, né? Tem que sair a medicação para todos. Já tem bastante tempo que a gente vem lutando para matar o vírus da hepatite. Agora existe tipo A, tipo B, e o subtipo de vírus que eu tenho, não é fácil de matá-lo. Mas ele vai morrer agora. Agora ele morre, né? E vai me deixar em paz. Além da Elenizar, 30 mil pessoas serão beneficiadas nos próximos 12 meses com a nova medicação. O investimento total para a oferta dos três medicamentos no SUS foi de um bilhão de reais. Até agora, 11 mil pacientes já foram cadastrados para receber o novo tratamento. Durante o mês de outubro, o Ministério da Saúde faz um alerta para a prevenção do câncer de mama. Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances de cura. Somente no primeiro semestre deste ano, cerca de 2 milhões de mulheres já fizeram o exame de mamografia no Sistema Único de Saúde. Desse total, 1 milhão e 100 mil pacientes tinham de 50 a 69 anos de idade, faixa etária que apresenta a maior incidência de câncer de mama. Graças ao diagnóstico precoce, Joana descobriu que estava com a doença antes do tumor avançar. Por isso, o resultado do tratamento foi um sucesso. Eu tive tudo o que eu precisava, não demorou para marcar exame, não demorou para fazer cirurgia, foi tudo em tempo hábil, foi rápido. Aquela fase muito difícil se tornou mais amena por eu ter todas as necessidades do tratamento cumpridas. Todas as mulheres brasileiras de qualquer idade têm o direito de fazer o exame de mamografia no SUS. Porém, o Ministério da Saúde recomenda que o teste seja realizado pelo grupo de mulheres mais vulnerável à doença. A aplicação tem de ser na faixa etária em que o exame, no caso a mamografia, dê o melhor resultado, com maior benefício e superando os malefícios que todo programa de rastreamento traz consigo. Como, por exemplo, o superdiagnóstico, o exame falso negativo, os exames falso positivos e também o supertratamento. Quando nós usamos a mamografia para diagnóstico precoce, obviamente nós não vamos trabalhar a população geral. Nós vamos trabalhar aquelas mulheres que estão em um grupo de risco determinado. Durante o mês de outubro, vários monumentos do país estão iluminados na Corrosa para enfatizar a importância do controle do câncer de mama. Para se ter uma ideia, em 2013, a doença matou no Brasil mais de 14 mil mulheres que poderiam estar vivas se tivessem recebido o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce salva vidas. O câncer, se diagnosticado no estágio inicial, tem até 95% de chances de cura. Eu me curei, muitas mulheres se curaram e você também pode. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto